Entendam, que preto também tem história. O Egito não é branco, Rafael Braga não é culpado, Seixira preto, pobre de sujo, mas vocês que lava jato? Vocês que desfilam e dançam, o nosso samba, o nosso funk, o nosso jazz, de muitos dos nossos costumes e cultura ter parte do candomblé, quanto muitos de vocês já mataram dizendo amém, muitos dos nós já foram salvos dizendo axé, porque por mais que essas peles sejam escuras, o coração é maracatu, porque teu clero depostou mais minha gente em um tronco do que sua própria fé numa cruz, e não é novidade que mais um preto foi açoitado, no poste foi amarrado, esse novamente não tinha olhos azuis, mas disseram, bandido bom é bandido morto, mas não viram que esse bandido era Jesus, e ninguém, ninguém perdoou nossa carne, eu vi vários Jesus Cristo apanhando no corpo de zumbi dos palmares, enquanto vocês diziam que odiavam cultos africanos, por causa da galinha morta, mas na janta comia bife, usava jaqueta de couro, e é de frango a sua torta, então seja na senzala, ou lava no banheiro, no tronco, ou quando a carteira de trabalho te registra, pretos, vocês são lindos como são, seja o cabelo crespo, ou quando o cabelo você alisa, entenda, emponderar-se a massa, os próprios traços, na semelhança do próximo, e que fique bem avisado, que a coisa tá tão preta, a coisa, ela tá tão preta, mas tão preta, mas tão preta, que mais nada vai passar em branco.